Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobri Suas riquezas em meu coração E descobri Suas riquezas em meu coração É tão lindo Tão simples Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus Assim como uma coça suspira pelas águas Assim suspira minha alma Espírito de Deus Pai, enche-me Espírito Pai, enche-me Espírito Pai, enche-me Espírito de Deus Pai, enche-me Espírito Pai, enche-me Espírito Pai, enche-me Espírito de Deus Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Santo de Deus Pai, enche-me Espírito Santo de Deus Vem com todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar O meu pensar O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito 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 Legenda Adriana Zanotto